Oi, Davi! Oi, Davi! Tem que botar pra dentro, igual do Gabriel. Cuidado! Oi, Gabri! Oi, Davi! Cuidado pra não cair um em cima do outro. Cuidado! Cuidado! Desce, Davi! Vai, Davi, desce! Não sei, tem gente aí dentro, acho que pode. Mas eles não vão até lá. Se eles forem... metromelho! Vai, Davi! Vai, Davi! Vede-me! Vai! Obrigado.